Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Link da loja na descrição. Link da loja na descrição. Acabou minha bala de... Filha da mãe tá com a pedra na minha cabeça. Pega cover aqui, tu já. Eu tô sem bala de coisa, velho. Tem um mil lá, velho. Tomara que ele drop bala, mano. Já dropou, pelo menos. Ó o caro, no 28 bicho me dropou aqui. Ah, mano. Ah, mais gordão, velho. Tem um gordão aqui. Que que é isso? Lata de que? Ah, isso daí é pra quando... Que tiver... Como é que fala, não? Que lança a chama. O quê? Que lança a chama. Filha da mãe! Miséra! Socorro! O que? Que lança a chama! O que? A, realmente? O que? Certo! Olha o outro guardão, Tj, tá fã de desplomeço 2x aqui, Tj, e car 98 Guardão atrás, Tj Acabou minha armada Você pegou 2x, acho, né? Peguei, peguei Não, peguei não Tava naquele loot Olha o doidão aí, ó Nossa, Tj Ele só vem pro meu lado, filha da pt, mano Coi a pé Tá quase morrendo, velho Ixi, acabou minha bala, viagem Acabou minha bala, também, gente Eita, caramba, agora que louco Olha, Tj, já tá mano Tem encerce coi o pedra Tj Foi com a bala Sai 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 oi olha 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 o meu olha o meu sangue segura aí segura aí para eu me rir lá aqui mano pode entrar caraca você viu meu sangue tem bala de cinco coisa aí toma uma lá a batinha dessa aí ó você pegou a bala da WM pegou não certeza peguei peguei tomei 7008 nem preciso é porque cadê a WM bala da WM já peguei já peguei nem tinha visto e assim que eu sumi assim que o começo eu falo que não tá aí não vou ter que ficar atirando só de cadê nossa acertei mano já da WM ixi dropou um cara do céu ali que é isso o cara caiu do céu ali mano um player sério tem dois equipamentos esse cara foi o que eu acertei mano ó tem um coelho lá no fundão lá e carrega boa e mais lá para cima aqui ó tem 240 e mais cima e cadê 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 o resto tá vendo é mais para cima do morro não eu falei isso atrás do carro lá quem tá me atirando atrás eu não tenho bala eu não tenho bala eu não tenho bala ele nem tem bala também vou pegar essa armadilha aqui fazer o que eita mano o cara tá me atirando lá de cima velho eu sei onde ele tá ele tá me atirando lá de cima lá de onde vou começar a chorar não vou botar esse cara para o problema e aí 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 o cara tudo e hoje agora que o tédio tem que ter 31 eu tenho um aí que deve tá minha tá atrás do carro aí e aí e está sozinho de novo em tédio e matei na churrasqueira tj matou churrasqueira e aí o zumbi não morre na churrasqueira olha esse fogo aí velho e agora né latão de gás ó lança a chama aqui pro CTJ eu tô com a WM é WM e a lança a chama hum mas eu fico sem fuzil? tá doido sei lá né a bala você pode pegar a infinita tá aqui nunca vai encher sem inventário carai doido eu acertei uns dois aí mano atrás desse busão ali olha o gás velho ixi mano pegamos o gás ah viado tem M4 aqui tem M24 velho bora viado o gás tá pegando tô ligado salve galera rapaziada nós estamos jogando pro BG aqui nova atualização aqui tá ligado? tô gostando mano tô gostando não sei porque vocês não tão gostando tem uns aí que não tá gostando mano tem uns que só quer saber de GTA GTA não é todo dia não galera eita mano que isso velho ai meu Deus eu sei jogando eu não sei o que não me parou por ser gente não me disse sei lá o que olha o tanto de bicho aqui mano ai meu Deus é o cachorro viado o cachorro viado o cachorro viado o cachorro viado eu sei eu sei o viado oi mano tem um escudante comigo então sai daí então vem pra cá ai eu tô tomando uma surra desse viado matou o escudão? eita caralho aqui outro barulho caralho tem gente aqui de agonia vei olha isso ai ai meu irmão o gordão dropou o carro 98 aqui vei acabou acabou deixa eu me rilar aqui agora vei também que agonia do caramba vei esses bichos na moral não corte night não galera corte night eu não gosto muito não aqui ó ai nasceu um monte vamo bora vamo bora viado fica dando moral não nossa TJ nossa TJ carai mano olha a minha vida vei vamo bora viado vamo bora viado matei... tem tendências que tinha tem tendências que faltam vei Olha o satanás ali no chão Caralho, esse bicho no chão é foda Eu tô tentando correr, né E o safe vai vir ainda Caralho, acabou minha bala, deixa eu ir correndo no chão aqui pra ver se eu acho Tem um cara ali na frente O que? Tem um cara ali na frente Não tem jeito, mano Tem bala aí? É, não Não, já tô de M4 O negócio é bala de... bala pra ela Olha o que tem a frente Peguei 60 aqui, mano 200 balas Me dá um pouquinho então Vou dividir aqui Pra pé Vou lá no carro, vou lá no carro A gente se rila lá dentro lá Não vi, pior coisa que a gente faz Por que? Se rila dentro do carro Tem que rilar no lugar mais seguro Os cara dão um tapa só pra você Pra metade da vida dentro do carro Dentro do carro tem como se rilar agora Tipo em alta velocidade Então assim tá bom Agora tá mais seguro Não tá, a gente tá vindo Doiteira, mano Quer ir lá perto do boss? Vai esperar o cara Ficar na mata aí, no clube, na... Demorou, demorou Vão ficar na parte de cima Vão ficar na parte de cima Já tá acabando gasolina já Sim, sim Eles fizeram isso de propósito Eu acho, mano Só pra gente não ficar andando de carro Ó, tem gente ali pro 280 Vão parar aqui? Vão ir andando, vão ir andando pra lá, ó Que com certeza vai vir gente de lá A gente acerta na larga deles Ota Ele cai ali em cima Vem pra cá, vem pra cá 285 aqui, ó Deixa eu ver o safe Com certeza vai vir aqui, tá? O cara tá por aqui Dá, né? Olha ele lá Lá embaixo lá ó 25 vamo pro safe 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 tretaram aqui viu ali o cara ali ó ali onde? aqui no E acertei? eu não vou atirar nele não vai não? não vou não você atirou nele? então beleza tá subindo aqui amor pensei que você ia atirar você virou uma pessoa melhor tá atirando em quem velho? o cara que do nada brotou do céu vamo se rila vamo se rila vamo se rila caro? um player? player mém vou ali rila vou ali lutei o cara ali beleza? to sem colete mano nós encontramos dois que você legal? digi então não vou mexer com o boss não o Tyrant ta aqui suave tá ligado? o Tyrant fica suave não vou mexer com ele não no e deixa eu te falar Ah, você acredita que eu tô sem colete, velho? Ô louco, eu acabei de pegar um 3 ali zoado O meu é 3 também, mas isso aqui tá praticamente todo vermelho já, mano Todo quebrado Quer ir em direção do safe? É, eu acho que melhor, né? É, porque vai anoitecer, você tá ligado? Quando anoitece o bagulho fica doido, né, viado? E tem umas casas ali pra baixo ali, ó Tá safe? Tá safe, é? Ah, não, tá lá Vamos no risco então, mano, tô indo já Os pessoal deve tá lá já, sabia, mano? Senão a gente já teria visto eles aqui já Olha aí, meus caras Tá aqui Tá aí, calma aí, tá aí, calma aí Não morre não, não morre não Não morre não Cadê o outro? Tá aí também? Boa, moleque Era inimigo, pô Sim, sim, mas eu pensei que talvez eles poderiam te derrubar, entendeu? Aí ficaria um pouco mais difícil pra mim, né? Mas tá de boa, GGWP E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho